Vamos entender um pouquinho melhor alguns mistérios que vocês vão ver que com a luz da doutrina espírita fica mais claro, mais lógico e mais aceitável algumas coisas, né? E mais uma vez é muito importante a gente perceber que os nossos olhos ao ler a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, ele tem que ser um olhar mais criterioso e procurar enxergar o que está por trás do que está escrito lá. Porque muitas vezes quando a gente lê, principalmente as partes, os cinco primeiros livros do Velho Testamento chamam-se Pentateuco e eles foram até atribuídos a Moisés ter escrito aqui. Então, o Torá, que é o livro sagrado dos judeus, ele é muito baseado no Pentateuco, nos cinco primeiros livros de Moisés. E nós temos que ver o valor que esses livros têm. Porque quando a gente lê, ele aparece muito infantil, parece muito fantasioso. E nós vamos perceber que é só uma forma de contar uma história para que se entenda aquela história. Mas o que está por trás tem uma lógica e tem muito a ver com tudo. E nós vamos pegar mais um pedacinho. Vamos movimentar tudo, eu prometo. Então, hoje nós vamos ver as raças primitivas. Quem foi o cientista que contribuiu para nós entendermos a evolução da espécie humana? Darwin. Charles Darwin. O que o Charles Darwin falou, Mariana? Ele propôs a teoria do revolucionismo. Revolucionismo, né? E, de acordo com a teoria do Darwin, o homem vem... Então, nós vamos estudar um pouco a evolução da espécie humana. Ok? Então, de acordo com o Darwin, né? Com o nosso titio. Simpático, não é? E eu ainda pareço um pouco com ele, não é? Então, nós somos oriundos dos símios, dos primatas. É isso que o Darwin diz, não é? E aí, com a evolução, a ciência já desenterrou alguns espécies, não é? Dentro deles, esse que foi denominado o propulso, que ele foi datado de 25 milhões de anos atrás. 25 milhões. Então, ele era um hominídeo. Ele já não era marcado, mas ainda não era humano, né? Era um hominídeo. Depois, também, a ciência pegou o homo erectus, que ele já está mais, né? Caminhando aí para nós, né? Então, eles têm ali o pterontropos e o cimentantropos, que foram espécies já catalogadas, e que foi datado aproximadamente 500 mil anos atrás. Tipo, em um outro grande salto, nós tivemos o homo sapiens. O homo sapiens, que foi, tem aí vários exemplares, né? Soro, rodésia, floribário, titirmini, neandertal, que é datado de aproximadamente 150 mil anos atrás. Sapiens vem do quê? Sapiens vem do latim, que é saber. Então, já era um homem que já tinha um certo saber. E, finalmente, o homo sapiens sapiens. Vocês conhecem alguma espécie de homo sapiens sapiens? Eu conheço vários. Todos nós somos sapiens sapiens. Esse é o homem moderno, né? Aí, os primeiros vestígios, ala Westcombe, Cormagno, Chandellar, Chandellar, e data de aproximadamente 35 mil anos. Aí, é muito interessante a gente perceber, que se você pegar todas as espécies modernas, e você for fazer um levantamento através da paleontologia, você vai conseguir montar a cadeia evolutiva dele. Então, se você pega um cavalo moderno, você vai encontrar toda uma cadeia até um dos primeiros exemplares que originaria o cavalo. Se você pega o alifante, é a mesma coisa. Se você pega... Só tem uma espécie que essa cadeia faz. Que espécie é? Uma. Então, a ciência busca o famoso elo perdido. O que seria o elo perdido? Na figurinha ali, na meia-ruezinha, era aquele que era meio macaco e meio humanoide. E a ciência, até hoje, procura esse famoso elo perdido. E ele achou? Se tivesse achado, não era elo perdido, né? Seria elo achado. Como não achou, é elo perdido até hoje. Não se conseguiu montar essa cadeia. Então, a ciência busca. E esse foi o mais antigo que se achou. Isso aqui data-se de um ano e pouco atrás. Saiu essa reconstituição que fizeram através do esqueleto que foi achado, né? Que chama-se Arctitecus Ramidus. Ou, como eles carinhosamente disseram, Arte. Né? Para os índios. Ele é considerado por muitos cientistas o mais antigo fóssil hominídeo que é igualdade. E ele está datado de 4,4 milhões de anos atrás. Seu esqueleto foi exposto ao mundo em outubro de 2010, numa edição especial da prestigiosa revista científica SAIS. E foi considerada a descoberta do ano na área de ciência de um ano de 2010. Mas vocês observam que ainda não é o ano perdido. 4,4 milhões. Apesar dos pés e das mãos, vocês observam, né? Que os pés de outro lado ainda é bem primada, né? É bem de macaco, né? A própria mão aqui já está um pouco mais evoluída, mas ainda é. Mas não é o ano perdido. E hoje nós vamos entender por que que não se achou o ano perdido e nem vai se achar nunca. E a gente vai compreender através da explicação que os espíritos superiores deram para nós. Ok? Então vamos entrar numa discussão, como a gente vem trazendo aqui, da ciência contra a Gênese Mosaica. Contra lá o primeiro livro da Bíblia, que é escrito por Moisés. E nós vamos fazer aquela comparação que nós fizemos na semana passada. Ok? Então, isso aqui é emano. Ele vai falar esses comentários. Então ele diz o seguinte. Independentemente dos fatos geológicos da população do globo, se tira a prova da existência de um homem na Terra, antes da época fixada pela Gênese Mosaica. Vocês sabem, na Bíblia, quanto tempo eles dizem que Adão surgiu na Terra? Seis mil anos atrás. Seis mil. O Arde, qual é a data dele? Quatro mil. Milhões. Contra seis mil. Então a Gênese Mosaica diz que o Adão pisou na Terra seis mil anos atrás. E aí começou a raça humana, através de Adão. Ok? Então nós já vimos que a Arde já desmonta essa teoria. Porque a Arde tem quatro milhões e quatrocentos mil anos. E sem falar que a cronologia chinesa, já há escritos na cultura chinesa, dizendo que de trinta mil anos, já tem documentos que foram encontrados, através da análise do carbono 14, já se datou aqueles documentos de trinta mil anos atrás. Quer dizer, vinte e quatro mil anos antes de Adão. O Egito, a Índia e outros países já eram povoados e já floresciam como país há pelo menos três mil anos antes da Era Cristã. Mil anos depois da criação do primeiro homem. Segundo a cronologia bíblica. Então, Moisés, é mal de conta, ele podia ser, mas matemática não era só aqui. Mas vamos ver que não era bem assim. Tudo prova que a raça adâmica... O que é a raça adâmica? De Adão. De Adão. Então, a raça adâmica é a raça dita, criada por Adão, né? Então, tudo prova que a raça adâmica não é antiga na Terra. E nada se opõe a que seja considerada como habitando este globo desde alguns milhares de anos. O que não estaria em contradição nem com os fatos geológicos, nem com as observações antropológicas, onde estenderia confirmadas? Então, o que a gente está dizendo aqui? Olha, essa história de que Moisés colocou na Bíblia de que Adão surgiu há seis mil anos, não está errada. Agora, nada indica, aí talvez esteja o erro, de que Adão foi o primeiro homem. Adão foi o primeiro homem de uma raça. Porque, na verdade, em Aramaico, Adão não significa um homem. Significa homem. Significa uma raça. E não um homem. Por isso que nós estamos chamando de raça adâmica. E não Adão. Ok? Então, o que a gente vai tentar mostrar hoje para vocês é que enquanto Moisés diz que a raça adâmica surgiu há seis mil anos, ele não deve estar muito errado. Deve ter sido mais ou menos por aí. Só que, quando a raça adâmica veio, já há primitivos anteriores a essa raça. Ok? Está dando para acompanhar? Adão e seus descendentes são apresentados na Gênesis como homens sobre uma lei de inteligência. Pois que, desde a segunda geração, quem foi a segunda geração? Caim e Abel, né? Caim e matou o outro. E o Caim e caiu. Está bom. Não, está bom. Porque ela... Pois, desde a segunda geração, constrói cidades, cultivam a terra, trabalhos metais. São rápidos e duradouros seus progressos na arte e nas ciências. Não se conceberia, portanto, que este tronco tenha tido como ramo numerosos povos tão atrasados de inteligência tão rudimentada. Tão radical diferença nas aptitudes intelectuais e no desenvolvimento moral atesta com evidência não menor uma diferença de origem. Está dando para acompanhar? É... É... Emmanuel que fala isso? É. Tudo que nós falamos aqui é, irmãos. Então, gente, vamos começar a trazer o que a doutrina espírita fala sobre isso. Então, nós vamos falar da primeira raça, da primeira raça mãe. Ok? Mas vai ser dividido em quatro raças. Tá? Para efeito da gente compreender esse processo todo. E nós vamos falar da primeira raça mãe. Ok? E vocês vão ver que vocês já ouviram, a maioria de vocês já ouviu falar da raça mãe, da primeira raça, mas vocês não entendiam bem esse processo. E agora vão entender melhor. Ok? Então, Emmanuel nos diz o seguinte, os flagelos destruidores e os cataclismos devem considerar-se como ocasiões de chegadas e partidas coletivas. Meios providenciais que renovam e renovamentos da população corporal do globo, de elas se retemperar pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Essa transfusão que se efetua entre a população encarnada e desencarnada de um planeta igualmente se efetua entre os mundos, quer individualmente, quer por massas. Há imigrações e imigrações coletivas de um mundo para um, onde resulta a introdução na população de um deles de elementos inteiramente novos. Novas raças de espíritos vindo misturar-se às existentes. Constituem novas raças de homens. De acordo com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações ou se quiser, uma dessas colônias de espíritos vindo de outra esfera que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão. e por essa razão mesma chamada de raça Adão. Quando ela aqui chegou, a Terra já estava povoada desde tempos imemoriais. Então, nós já tínhamos há 4 milhões de anos primitivos que eram rudimentais. Nós vamos conhecer alguns deles. Que eram bastante rudimentais. E depois de um tempo houve a inclusão dessa raça Adâmica e que começou a se misturar com essas raças primitivas. Essa raça Adâmica ela era avançadíssima. E vocês vão conhecer isso. E ela provocou um avanço enorme na população primitiva que existia aqui na Terra. É um avanço tão grande, mas tão grande, que hoje, com todo o nosso conhecimento, com toda a nossa tecnologia, se nós fôssemos tentar fazer o que eles fizeram há 6 mil anos atrás, nós não iríamos conseguir. então vocês tiram por aí a evolução dessa raça Adâmica. Evolução intelectual. E por que eles estão aqui? Por que eles vieram? Porque a evolução moral deles não estava no mesmo nível da evolução intelectual. foi por isso que eles iam. Ok? Então, você já deve ter ouvido falar, essa é a famosa constelação de Cocheiro. E nessa constelação de Cocheiro, existe um sistemazinho aqui, tem uma estrela, que se chama Capela, e que existem alguns planetas ali que circundam a Capela. E um desses planetas teve o privilégio de ceder alguns dos seus habitantes para vir para cá. Então, porém, a raça Adâmica teve que permanecer na esfera espiritual da Terra, aguardando por uma evolução do tipo físico dos primitivos habitantes da Terra, até que houvesse condições de que seus espíritos pudessem ocupar estes corpos, somente vindo a encarnar tempos de força. Então, o que acontece? Esses espíritos oriundos de Capela, pelo avanço que eles tinham, pela constituição do corpo espiritual deles, eles não tinham condições de chegar aqui na Terra e já encarnarem naqueles macacões lá. Não dava. Então, o que acontece? Essa raça, esses espíritos, chegaram aqui na Terra, nós vamos ver um pouquinho da história, foram recebidos por um cara, nota 10, e esse cara falou assim, ó, vocês vão esperar um pouquinho, nós vamos trabalhar e dar tempo à natureza para que estes corpos primitivos que estão lá se aperfeiçoem para que vocês possam encarnar neles. ok? Então, eles não encarnaram direto, eles tiveram que esperar. E esse é o elo perdido. Por isso que a gente diz que a ciência nunca vai achar. Por quê? Porque essa conversão, essa junção se deu no plano espiritual, não deu aqui, no plano físico. Entendeu? Por isso que eles podem cavar para todo lado, vão procurar de todo jeito, não vão conseguir encontrar aquele elo. Porque esse elo não aconteceu no plano físico. Aconteceu no plano espiritual. Houve a espera desses espíritos capelinos até que houvesse uma evolução natural. Aí houve um salto, vamos dizer assim. O que foi essa espera? está na conta de Deus. Só ele é que tem lá o cronome que desceu. Mas não foi pouco. Fala-me. Eu tenho uma dúvida. Na verdade é na primeira vez que eu faço esse curso, mas essa transição que se foi dada no plano espiritual ou não nem isso? Na verdade houve espiritualmente falando, houve no plano espiritual começou a ver a integração dos espíritos primitivos que desencarnavam convivendo com esses espíritos mais evoluídos e isso espiritualmente falando, não é no plano físico. Você entende? Começou a ver, porque eu pergunto para vocês, como é que se dá a evolução física do nosso corpo? O nosso corpo, como ele é construído? O que ele tem de molde para construir? É o perispírito. E o perispírito é sutil. Ele está lá. Então, com essa convivência no plano espiritual desses espíritos altamente evoluídos, mesmo moralmente, apesar de eles estarem muito abaixo do que a média dos capelinos, primitivos, eles estavam muito assim. Vocês conseguem compreender isso? Eles estavam péssimos para a capela, mas muito avançados para a terra, porque aqui eram macacões mesmo. Então, essa convivência no plano espiritual, espiritualmente falando, foi elevando as condições dos primitivos. Eles elevando moralmente, reflete, quando eles encarnam, em que cada vez eles vão encarnar num corpo modelado por um perispírito mais evoluído moralmente. E aí, com o tempo, esses primitivos desencarnam a encontra com os capelinos, se educam, se melhoram no plano espiritual. Vem para cá, melhoram com o perispírito mais, e aí vai formando animais primitivos, hominídeos, cada vez melhores. até que houve condições dessa melhora para que os próprios capelinos começassem a encarnar. Então, sim, quando ele entre um homem quase um macaco, para uma volta, já nasceu quase basicamente com um humano. Já um pouco melhor. Já bem, então, porque isso ocorreu, essa transição gradativa, ela ocorreu no plano espiritual, no perispírito deles, porque o contato desses espíritos primitivos, como os capelinos, é que foi propiciando a que cada vez que eles encarnassem, o perispírito deles, que é molde para o corpo físico, já tivesse um ganho muito grande, de uma encarnação para a outra. E aí, isso foi dando saltos, mas sempre no plano espiritual, e quando eles vinham para cá, já vinha muito melhorado. não, mas não seriam melhorados, não seria uma produção? Mas é que houve um salto, aí houve a ruptura, porque essa ruptura falou que teve biotipos, esses biotipos que já vieram, não seriam, talvez se era perdido. a única questão que se coloca mesmo é que houve, como, porque se você pega todas as outras raças, todo o desenvolvimento se deu no plano físico, então você tem a sequência lógica. Somente para o homem, é que parte dessa sequência se deu no plano espiritual, então se perdeu um elo, porque esse elo não ocorreu no plano físico, ocorreu no plano espiritual. Eu não entendo essa questão da modificação do Pé-Espírito, que eu sou do Pé-Espírito, eu sou assim, eu tenho essa dúvida, se de repente, vamos falar assim, bem mais direto, de repente, de um macaco nasce um homem. É isso que eu ouvi a questão, de repente, um macacão, um macaco já querendo evoluir no meio teu, de repente, pum, já nasceu algum já mais sem muito pelo, navela mais lisinho, se isso não, não, não. Esse macaco. Não, porque nada na natureza tem saltos tão grandes, então o que que tem? Não é perdido. Não tem que ter. Mas o que a gente coloca, Márcio, é, quando a gente fala em era perdido, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, é que houve uma parte dessa transformação que não ocorreu no plano físico, por isso que não há sequência exata, porque uma parte foi no plano espiritual. E a gente também não há forma de comprovar essa transformação. É. É. Porque uma parte dessa transformação é indiferente das outras, foi, ocorreu no plano espiritual, pelo contato dos capelinos com os primitivos. É. Se a natureza não dá salto, como eu falo, deixa eu ver. Mas a natureza não deu salto. Aí que está, mas a natureza não deu salto. Porque essa parte foi no plano espiritual. Então a sequência foi lógica. Ela só não é visível para os nossos olhos científicos. Porque não ocorreu no plano físico. Por isso que aparentemente há salto. Para nós, houve salto? Houve. porque nós somos encarnados e nós só vemos o mundo material. Genericamente houve salto? Não. Porque ocorreu no plano espiritual e não no plano físico. Você entende? Porque na natureza não há salto. Mas no nosso caso, pelo nosso ponto de vista, na nossa ótica de encarnado, houve um salto grande. Por quê? Porque não foi visível no plano físico. Não, eu entendi. Compreendi bem. Eu só não cuidado de entender isso. Talvez não seja. Não tenho achado alguma coisa. Talvez que talvez já se perdiu também nessas coisas, não foi assim. É, é só figurando, pessoal. Não vai referir nada. Não vai... Mas eu entendi sim o processo, eu entendi. Só não entendi o que... Então, esses macacos, digamos, eles eram espíritos criados simples e ignorantes que já estavam encarnando aqui ou não tinham espírito? Não. Todos eram espíritos. Sim. Todos eram espíritos simples e ignorantes e até hoje tem espíritos que foram recentemente criados por Deus e que estão vivendo primitivos na mesma condição que eles. Porque a história se repete. Quer? Aí vamos falar então da segunda raça. Então, a primeira raça, gente, ela foi no espírito espiritual. Ela não encarnou. Ok? A segunda raça já são espíritos habitando formas mais persistentes, já possuidores de mais lucidez e personalidade. Eles habitam a Alemúria. Alguém já ouviu falar da Alemúria? Não? Chega em casa e olha a próxima aula que vocês vão ver. Ela está lá já no site e aí vocês vão ver onde que é a Alemúria. Ok? Semana que vem vocês vão aprender. É uma raça pré-adâmica. Por que pré-adâmica? Porque essa raça adâmica não encarnou ainda. Ela está só no plano espiritual. Então, essa raça é aquele que nós falamos. Foi miscigenado no plano espiritual, foi melhorada no plano espiritual pelo contato com a raça adâmica e já encarnou preparando os futuros cortes para receber os adâmicos. Ok? Está bom. Pode perguntar. Estou pensando aqui. Então, no plano espiritual houve houve o crescimento moral e físico. Sim. Porque o físico sempre acompanha o moral. Isso. Mas aí quando eles atrasaram encarnaram, então houve uma modificação. E você vai ganhar a modificação. Não é assim? eles já possuíam o desejo de vida incomum. Porque antes eram bano. Porém, imperando o brutal e o violento. O sexo entre eles era de forma barba e eles não tinham nenhum cuidado com os filhos. Eram ainda bem animalizados. não tinham habilidade para construir suas moradas, viviam nas cavernas, ainda não conseguiam falar, não riam e não choravam. Eram tribos errantes onde o mais forte era o chefe. Ok? Agora sim. Tem um filme muito antigo que faça isso, não tem? Não tem? É muito triste. Dá pra ver? Esse aí é o... O que é a raça? É a segunda raça. É o que é? É a rea da... É a rea da... É a rea da... É a rea da... Ok? Por que a sua serenidade... Imagina o seu olho que você dizia assim... Imagina o macaco que você dizia assim... Então vamos ver a terceira raça. A terceira raça já é... No salto aí, vamos dizer assim. Habitavam a Alemônia e a Ásia, já manipulavam objetos para sua defesa de silex. Silex é um mineral. Nessa época começou a ter as primeiras eras graciais, né? Escreou. E aí eles descobriram o fogo e começaram a usar pedos de animais como roupa. E depois desse período de era glacial, houve aquecimentos e dilúvios. Por causa da era glacial. Eles ainda eram nômades, porém com uma estrutura social mais bem definida. imperavam o temor e a superstição. A união homem-mulher passa a ser mais estável. Inicia-se o cuidado com os filhos e eles começam a exprimir os seus primeiros sentimentos. vamos ver a segunda raça. A terceira. Está vendo a alce-nex? É a ponta de uma lança. Vocês percebem como eles já estão perdendo as feições animalescas? Olha lá, como já está suavizando. agora então nós vamos fazer um break nisso para voltar a falar da imigração para vocês entenderem esse processo porque aí vocês vão ver depois quando eles encarnarem que aí nós já vamos ver a figura deles já no corpo físico. O salto que vai dar. Então, isso também é Emmanuel, no livro A Caminho da Luz que está narrando isso tudo aí. E aí ele diz o seguinte Há muitos milheiros um dos olhos do cocheiro que guarda muitas afinidades com o globo terrestre atingiram a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de liberdades e virtudes. Ok? As grandes comunidades espirituais diretoras do cosmos deliberaram então localizar aquelas entidades pertinazes no crime aqui na Terra hoje. Foi assim que Jesus recebeu à luz do seu reino de amor e de justiça aquela turma de seres sofredores e infelizes. É muito importante você guardar isso. Jesus pessoalmente recebeu essa raça adânica no plano espiritual. Jesus deu as boas-vindas a eles e fez algumas promessas para eles. Ok? Então vocês guardem bem porque daqui algumas semanas nós vamos ter que lembrar disso. Porque isso é muito importante. Ok? Então o que que aconteceu? É a mesma história. Isso é cíclico. Isso é uma lei universal criada por Deus. Tudo está sujeito a uma lei que se chama lei de evolução. A lei de evolução ela não se aplica somente aos espíritos. A lei de evolução se aplica à matéria. Vocês viram a evolução do corpo físico? Vocês viram as várias raças como foi melhorando? E vocês vão ver que vai melhorar mais ainda até chegar na fase perfeição. E também se aplica a mundos ao próprio universo. O universo como um todo evoluiu. e este ciclo que é um período que a Terra está vivendo hoje a Terra está vivendo a exata situação que Capela estava passando quando eles foram degredados de Capela. Então o que acontece? Capela estava saindo de planeta de provas e expiações para o mundo de regeneração. Mas aí o que que acontece? Para que essa transformação ocorra para que deixe de ser mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração é preciso que a maioria tem um celular que está que a maioria da população daquele globo já tenha condições regeneradas. Então o que acontece? Gradativamente num processo muito lento os espíritos que não aceitam as regras novas do jogo que é ser regenerado que é que o amor prevaleça que a bondade que a paz esses espíritos que não aceitam isso eles impedem que haja essa transformação. Então por leis de atração eles vão começando a ser repelidos por aquele mundo porque eles não estão em sintonia com o ambiente geral daquele planeta. Então automaticamente eles vão se auto elegendo para ir para mundos que estejam de acordo com os sentimentos dele de acordo com aquilo que ele quer para ele de vida. e aí o que aconteceu tinha a terra que estava mudando de mundo primitivo para o mundo de provas e expiações então necessitava a ajuda de espíritos melhores do que estavam aqui não bons melhores nós éramos muito e eles eram um pouquinho melhores então automaticamente eles foram atraídos para a psicosfera da terra e eles ficaram aqui para mesmo eles sendo ruins aonde eles estavam eles eram melhor do que nós aqui e a vinda deles para cá provocou uma grande melhora e foi tão grande que até na aparência física houve o reflexo e vocês vão ver outras coisas que eles propiciaram para nós então a sabedoria de Deus é tão grande que até aqueles que estão atrapalhando são convidados a ajuda até aqueles que são maus que são violentos eles mesmo sem perceberem eles fizeram um favor tão grande para nós que se nós somos o que nós somos hoje grande parte se deve a ajuda deles os degredados os emprestáveis os maus olha como Deus é genial vocês percebem que coisa maravilhosa então foi esse processo e é o mesmo processo que nós estamos passando hoje nós estamos deixando de ser provas e expiações para o mundo de regeneração então todos aqueles espíritos que não estão afim de dançar conforme essa música nova que é uma música mais suave quem gosta de rock não mas vai chamar aquele sangue aquelas coisas sem nada mas eles estão sendo convidados para mundos primitivos e após a queda conduzidos por entidades amorosas auxiliares do pastor divino do divino pastor foram os degredados reunidos no etéreo terrestre e agasalhados em uma colônia espiritual acima da crosta onde durante algum tempo permaneceriam em trabalhos de preparação e de adaptação para a futura vida a iniciar-se num novo ambiente para entrar e olha aí você se vê não está aí olha como já é esse já é o adântico encarnado então é Deus trabalhando olha que maravilha como ele faz então aí a gente começa a entender um pouco melhor a história que Moisés conta do paraíso perdido de Adão e Eva ou então dos anjos decaídos vocês vão começar a perceber como as coisas começam a fazer sentido como tem lógica nisso e como é interessante a história então a terra e a nossa terra vocês imaginam o André gosta de brincar aqui né que uma das coisas mais fantásticas que o mundo inventou foi a anestesia né porque fazer uma cirurgia vocês sabem como é que fazia antigamente sem anestesia né então então vocês imaginam nós hoje aqui a vida é boa né é boa né nós temos carro aqui ainda melhor ainda né que no Brasil porque aqui nós temos carros com hidráulico carros hidramáticos né com ar-condicionado com trava geral com som com isso tudo maligno né estradas boas né nós temos na nossa casa aqui que é um país frio nós temos aqui no calor a gente liga vai condicionar uma delícia né temos tudo e reclamamos né agora vocês imaginam televisão internet mais isso mais aqui vocês imaginam vocês dormirem hoje e vocês acordarem amanhã na terra primitiva você não tem nada caverna nem fogo existia nem fogo nem roupa era tudo nu sem fogo comida crua a gente reclama da comida da mulher comida do sogra crua e outra coisa a comida está viva você tem que ir lá catar ela tem que matar para comer senão não come isso se você não sair para catar para comer você é que é catar de comida porque tínhamos bichão lá vocês imaginam foi isso que aconteceu com os capelinos eles viviam num mundo tão ou mais avançado do que nós hoje e de um despertar de um dormir para um despertar eles surgiram num planeta como a terra primitiva cheio do cão de uma hora para a outra e é lógico que a gente não tem a memória plena mas eles tinham uma vaga lembrança aí sabe o que eles falavam um para o outro ai eu acho que eu já vivi num lugar que era muito melhor que esse eu tenho certeza não e olha tem mais eu tenho a impressão de que eu fui expulso de lá eu comi alguma coisa eu descobri algo que eles não queriam que eu descobri que eu descobrisse e eu fui expulso de lá e lá era um paraíso e eu fui expulso desse paraíso não é possível porque eu tenho uma lembrança disso tudo você já ouviu uma história parecida? saudade não faz sentido? não e outros para aqueles os macacões que estavam aqui né quando eles começam a ver esses capelinos com esse conhecimento porque como é que o capelino também não era bom mas vamos lá falar que ele estava lá na caverna né e começou a chegar o inverno a coisa começou a ficar meio complicada né e aí ele começou assim não gente mas ó naquele paraíso que eu morava eu sei que tinha alguma coisa que a gente fazia que a gente não ficava com frio e aí ele vai e vai e vai até que ele lembra do fogo porque lá ele já sabia ele já dominava o fogo já que ninguém nem sabia do que era aí ele se meia não mas tinha aqui que eu fiquei acendeu o fogo e o que que os macacão estavam tudo em volta olhando né mas sabe que o macaco é um fio já curioso toda a vida e o capelino lá para acender o fogo os macacão tudo olhando aí você viu macaco o macaco faz aí o macaco começaram a fazer o fogo também imagina o benefício que foi porque antes era frio e muitos morriam e agora teve o fogo o que que aquele que inventou o fogo era para o macacão um anjo mas como ele era amigo né então era um anjo decaído porque ele não era bonzinho como os anjos né ele não se novo ele brigava ele queria o fogo só para ele ele era egoísta então os anjos decaídos porque eles eram muito melhores do que os primitivos mas não eram bons o suficiente para serem anjos plenos por isso que tem a teoria dos anjos decaídos que foram expulsos do paraíso porque se rebelaram né aquele tal de de ave né quer dizer Deus é por aquela teoria Deus é muito descuidado né porque tinha um monte de anjos e escolheu muito mal porque tinha alguns anjos que não concordavam com ele e se rebelaram e vieram para a terra para fazer as coisas ruins mas se você olhar os capelinos que não eram lá muitos bons muito bons mas que se rebelaram não aceitaram as regras vieram para cá não eram lá grande flor que se cheira mas que ajudaram muito eles eram anjos decaídos né vocês percebem como a história assim é fantasiosa mas não é tão assim porque no fundo não é que então tem essa lógica dos anjos decaídos não é o que eu vou dizer mas não são anjos são seres humanos que perderam a oportunidade de um de um de um mundo melhor caíram para a condição inferior da terra e estão aqui em trabalho são os espíritos perfeitos são é o que a doutrina espírita nos diz mas os nossos olhos o enxergavam dessa forma e aí a gente vai dando nomes e vai criando toda essa situação mas que são muito naturais e muito visíveis né os mundos progrímios fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela purificação dos espíritos que os habita a felicidade neles está na razão direta da predominância do bem sobre o mal na predominância do bem resulta do adiantamento moral dos espíritos o progresso intelectual não basta pois que com a inteligência podem eles fazer o mal então logo que o mundo tem chegado a um dos seus períodos de transformação a fim de ascender na anarquia dos mundos ficamos de unicações na sua população encarnada e desencarnada é quando se dão as grandes migrações e imigrações os que apesar da sua inteligência e do seu saber perseveram no mal sempre revoltados contra Deus e suas leis se tornariam daí em diante um embaraço ao interior progresso moral pelo que são excluídos da humanidade a que até então pertencerem transgidos para um mundo menos adiantado onde aplicarão a inteligência e a inclusão dos conhecimentos que adquiriram ao progresso daqueles entre os quais passam ao viver ao mesmo tempo que expiarão por uma série de existências penosas e por meio de árduo trabalho suas passadas faltas e seu voluntário endurecimento que serão tais seres entre essas outras populações para eles novas ainda na infância da barbárie se não anjos ou espíritos decaídos ali invindos em expiação não é para eles um paraíso perdido a terra onde foram expulsos essa terra não lhes é um lugar de delícias em comparação com o meio ingrato onde vão ficar relegados por milhares de séculos até que hajam merecido libertar-se a vaga lembrança intuitiva que guardam da terra de onde vieram é como um longínquo a miragem a lhes recordar o que perderam por culpa própria então essa é a lógica e a beleza da doutrina espírita para nos trazer explicações e nos trazer a compreensão de como Deus trabalha as coisas e de como a evolução se data em todo o universo e o mais bonito disso é nós termos consciência de que agora é o nosso mundo agora é a nossa hora e que muitos de nós estamos sendo eleitos para permanecer nessa terra que virá ser a terra regenerada por isso que Jesus lá no sermão da montanha quando vocês veem que ele começa com as bem-aventuranças ele fala quem serão os herdeiros da terra o que é o herdeiro da terra são aqueles que vão ficar para a terra regenerada eles são os herdeiros são os mansos são os humildes são os pacíficos então esse foi um dos das missões de Jesus para conosco porque nós já vimos na semana passada que Jesus é o nosso governador planetário Jesus é o espírito mais evoluído mais iluminado que há na psicosfera da terra quando eu falo psicosfera eu estou dizendo plano físico e plano espiritual ok é o que há de melhor e ele teve o compromisso com Deus de vir para o plano físico olha que coisa minha portanto nos amar Jesus assumiu o compromisso com o pai de vir mostrar para nós o caminho e de mostrar para nós que esse caminho é viável que não é um caminho inatingível porque apesar dele ser quem ele era da grandiosidade dele de governador planetário ele abriu mão de tudo para vir como um homem igualzinho a qualquer um de nós para mostrar para nós mesmo nas mesmas condições que você o caminho é você e ele veio justamente mostrar esse caminho para que a gente possa passar por esse processo porque esse processo é culminante para nós a luz vem e a luz vem para iluminar os nossos caminhos para que a gente possa passar por esse processo todo e aí vocês começam a perceber segundo os espíritos da codificação e que estiveram cuidando não há mais capelinos entre nós todos os capelinos que vieram para cá expulsos de capela pelos seus foros pelo tudo que eles passaram aqui eles adquiriram o direito de votar então eles já não estão mais com isso porém agora o que está acontecendo porque o ciclo ele é um ciclo ciclo quer dizer que tem um ponto de origem que ele volta para esse mesmo ponto então o que acontece hoje a terra já está deixando de ser planeta de regeneração de provas e expiações para virar planeta de expiação então o que está acontecendo a mesma coisa da mesma forma como espíritos da terra que não estão se adequando a essa situação estão deixando de encarnar na terra para encarnar em planetas mais primitivos existem mundos que são mundos de regeneração que estão passando agora para mundos felizes que há espíritos lá que ainda não estão prontos para viver num mundo feliz e o que que eles estão fazendo estão sendo convidados para ir para um mundo que está mudando de prova e expiação para regeneração para ajudar lá somos nós então espíritos de mundos muito mais evoluídos que o nosso que estão passando para mundos felizes que já é um né demônio estão vindo encarnar aqui e diz igual do frango que eles estão vindo lá de Alcione Alcione é uma estrela que possui vários planetas e espíritos que vivem nesta né na região de Alcione que já está indo para mundo feliz estão vindo encarnar aqui expulsos de lá mas imagina né expulsos de Alcione gente quando chega aqui né tá ali pra cima e eles estão encarnando aqui pra que? pra nos ajudar nessa transição porque nós precisamos de ajuda e esses seriam as crianças mais que? dá-se muitos nomes na eles né mas que eles são mais evoluídos que nós eles que eles estão muito à frente de nós eles essa palavra expulsos de lá seria a palavra correta? degredados é porque expulsos é quando você manda embora ainda porque não tiveram moral que eles são na verdade não são expulsos porque é um processo natural é um processo na verdade eles não seriam felizes num mundo feliz eles não se sentiriam bem eles não se sentiriam bem imagina aqui é muito fácil a gente ver vocês já imaginaram aí né aquele rapaz que um ano e pouco atrás lá no Rio de Janeiro entrou numa escola e matou sem nada várias crianças que não tinham nada a ver por motivo fútil você acha que esse espírito dada essa violência ele conseguiria viver num mundo regenerado? ele se sentiria bem lá? não então o que acontece? esse tipo de espírito ele é convidado a viver num mundo que fala a linguagem dele a violência né matar por qualquer coisa e ele vai lá porque é assim que ele está acostumado é assim que ele gosta então ele vai se sentir em casa né e se sentiria totalmente deslocado no mundo onde todo mundo é paz e amor mas não tem nenhum tirinho aqui não que é só paz boa ele não vai se sentir bem você entende? então é a mesma coisa então pra ele não é é lógico que quando a barra aperta aí ele vai puxar bebendo um paraíso e foi expulso porque eles são muito mais violentos do que o conceito de violência dele é muito pequeno em relação ao conceito de violência do primitivo eles são muito mais violentos aí ele vai dançar e olha que ele começa a dançar ele começa a se lamentar e falar assim poxa vida eu era feliz e não sabia porque isso que a Branca falou esse expulso eu ia te pedir pra falar porque muita gente vem falar pra mim muita gente no nosso meio vem falar com uma confusão pra nada no estranço é aí a gente explica mas aí aproveitando agora você explicaria por atração mesmo porque a atração ela se dá à distância então é como a gente fala um espírito que está aqui na terra e que é esse tipo que eu falei que é violento que é um espírito sabe apegado demais a banalidades ele não vai se sentir bem no mundo regenerado então ele automaticamente ele vai ele próprio vai repelindo ele se entona com a gente se nós dermos uma festa e convidar ele ele vai não tem bebida né não tem música do jeito que ele gosta e é mais ali os papos ele vai então se ele vai na festa que a gente convida não vai ele vai aonde ele vai na festa vai pesar onde tem muita bebida talvez um pouco de droga sexo rock'n'roll e prazer é lá que ele vai então é a mesma coisa então ele se sente atraído por aquele tipo de situação então automaticamente ele vai ser não tem problema não tem problema não tem problema não tem problema escolher a nova disse né a nova disse que ela não não foi para satisfação na igreja que ela apresentava porque ela não foi esposa de lá mas ela procurou um lugar onde ela tem afinidade é o que aconteceu com a gente de nós exato afinidade afinidade nenhum de nós encaixa em outra religião porque aqui nós temos o conhecimento lá de Deus e são mais atrasados em Deus do que o que nós já conhecemos nós conhecemos então é o que é isso exato agora é que muitas vezes as explicações que a gente encontra aqui elas são mais de acordo com o nosso nível já de compreensão e de aceitação das coisas e aí já começa nós automaticamente já não aceitamos mais alguns conceitos que o nosso entendimento e o nível de compreensão que a gente tem já vai sim é que essa questão de se começar as pessoas estão com o conceito muito errado na verdade a gente só forma o conceito e fala que o que a gente sabe então a gente só vai levar uma palavra expulsar o que é do lado ruim mas a gente tem que expulsar não é uma coisa ruim por exemplo uma mãe quando está prestes a filha nascer literalmente o corpo da mãe expulsa da criança da atoa e é uma coisa muito bonita da tua atoa e ela não mais comporta então não tem nada de errado não é negativo não é negativo é um ato natural não é sim produção de corrodutas tudo isso então aí nessa quando há essa transição e nós inferiores da autoridade vão para muitos primitivos não fica um amparo lá dos que assim eles você entendeu é boa pergunta e aí eu pergunto para você quem foi que recebeu eles aqui Jesus que é melhor que isso não pois é eles estavam parados só que Jesus foi muito claro a cada um segundo as suas ordens Jesus recebeu a todos eles de braço aberto fez várias promessas e por isso que eu falei para vocês guardem isso porque nós vamos falar daqui a umas duas três semanas e aí eu vou perguntar para vocês você se lembra quando eu falei lá atrás então está aqui as promessas que Jesus fez você entende? então guarde bem porque você vai ver nunca veja a gente tem que ter e isso é uma das grandes dificuldades que nós temos Deus ama a todos igualmente porque Deus é tão grande que ele não olha para você hoje Deus quando olha para você ele vê você lá na frente então por pior que você seja por pior imagina assim o mais o mais miserável do ser humano Deus ama ele ele faz o mal o tempo todo só faz Deus ama ele igual ele ama você porque Deus não olha ele na condição que ele está hoje Deus vê qual o potencial que ele tem e o que ele vai ser lá na frente e o que nós vamos ser lá na frente? Perfeitos todos então você entende? então Deus ampara e Jesus na condição do governador planetário ele é o ser que capta automaticamente o pensamento de Deus então Jesus ama a nós da mesma forma que Deus nos ama então você já imagina se Jesus não fosse assim Jesus teria desistido de nós há muito tempo porque quanto tempo faz que ele veio? a gente pratica o que ele falou imagina se ele tivesse desistido ele não desiste ele sabe que vai morar mais dois mil mas a gente vai praticar cem por cento do que ele falou você entende? então Jesus olha pra frente eu não sei se eu já falei ou se eu vou falar é porque eu estou preparando uma palestra que é a continuação da palestra que eu fiz que eu falei de Jesus na última que eu fiz e lá eu falei do semeador pra onde que ele olha eu falei então eu vou falar porque eu vou falar na próxima não, acho que eu falei assim que quem semeia não olha as folhas ele olha a raiz porque a folha o que dá sustentação é a raiz o futuro da árvore é a raiz quanto mais forte for a raiz quanto mais profunda ela estiver mais forte vai ser a árvore no futuro então o semeador ele não olha as folhas porque as folhas são transitórias elas caem elas amarelam a raiz não então Jesus olha a raiz por isso que eu falei pra vocês que o que Jesus escolheria pra fazer a fogueira a lenha ou a semente Jesus escolhe a semente porque Jesus está olhando lá na frente ele não está olhando hoje e nós somos muito imediatistas por isso que a gente tem esses conceitos equivocados assim o tempo então só pra complementar e aproveitando a antecipação mas é assim eu não estou acostumado a neocina era assim o tempo todo ela sempre não pode falar fala nessa evolução da terra que se está dando de mudança nessa fase de transição quando ela chega no sábio mais evolutivo ela vai deixar de ser essa coisa material que nós somos porque é a evolução você entende é natural e a gente já vê isso hoje você tem dente inciso canino você se lembra quando a gente era as presas então pergunta pro dentista o que está acontecendo com os caninos das crianças os caninos estão deixando de ter a forma que ele tinha os caninos já viu o do vampiro então aqueles dentão do vampiro é os caninos lógico que eles exageraram mas nós tínhamos os caninos muito acentuados e mais pontudos do que hoje por que? porque nós comíamos muito alimento cru carne nós precisávamos dilacerar por isso que tinha o canino então como nós estamos evoluindo na nossa alimentação o que está acontecendo com a nossa dentição ela está perdendo aquela função e o canino já não é o canino você entende? por que? tudo é compatível você entende? cada vez menos vai ser natural a gente cada vez comer alimentos mais suaves menos ricos em algumas coisas que hoje são necessárias para nós você entende? e conforme você vai evoluindo nisso todo o seu corpo vai evoluindo como eu te dei o exemplo dos caninos outras coisas vão acontecer transformações até que nós vamos chegar num nível tal em que o nosso corpo físico ele vai ser tão sutil que pra nós vai ser matéria mas se uma pessoa na nossa condição de hoje nos visse eles iam achar que nós éramos fantasmas porque o nosso corpo físico vai ser tão suave tão leve que vai ser matéria mas é matéria tão que é como a gente vê hoje um espectro um fantasma você tem então é natural é um processo como diria o super-homem avante e ir pra cima que este é o caminho da evolução é sempre nesse sentido cada vez mais em todos os sentidos a evolução se dá em todos os aspectos intelectual e moral e físico eu digo a nossa aparência se você olhar lá eles não eram peludões a gente brinca mas você viu como foi suavizando conforme ele foi evoluindo moralmente e intelectualmente como a aparência dele foi melhorando os traços eram úteis e vai e vai mais ainda dizem os espíritos dizem que o nosso próximo step o nosso próximo passo já vai ser anjos a gente nem compreende bem o que seja mas nós vamos ser anjos anjos quer dizer o que a nossa matéria vai ser tão suave que nós vamos ser diáfonos nós vamos ser praticamente espíritos transparentes porque a matéria vai ser muito suave a melhorada vai sofrer né a melhorada vai sofrer não 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 vai sofrer para reproduzir o sexo é a maneira no nosso meio é a maneira de que outros espíritos se encarnam essa é a função básica né aí Deus ele é né porque nós ele sabe que a gente é meio lento então se isso não fosse uma coisa que desse prazer o que que ia acontecer nós não íamos fazer e ia ficar relegado e não ia nascer espírito então Deus sabendo ele já acoplou o prazer a isso para nos incentivar para que outros espíritos possam encarnar você entende? mas aqui na terra a reprodução sexuada ela é geral? para os inferiores muitos deles eles não não precisam dar é uma evolução assexuada eu não estou falando de plantas eu estou falando de arde de então tem muitos que não necessitam da mesma maneira em que há alunos superiores em que também não há necessidade dessa conjugação para que haja então falar de homem e mulher é uma condição nossa hoje para o estágio que nós estamos mas não há necessariamente que ser assim sempre e nós sabemos que o espírito não é nem homem nem mulher no plano espiritual não existe essa distinção porque no plano espiritual não há necessidade da função sexual porque lá não há encarnação essa é uma posição da matéria então só para a gente fechar essa questão que a branca já deu uma levantada de bola então é por isso que a gente vê os capelinos a inteligência deles eu assisti alguns anos atrás no Discovery uma reportagem interessantíssima que vários cientistas engenheiros e gente de várias áreas de atuação eles se proporam a construir uma réplica de uma pirâmide não no tamanho natural mas de um tamanho já avantajado uma réplica de uma pirâmide utilizando as mesmas técnicas que eles já descobriram que os egípcios usaram não conseguiu não caiu não chegou nem a cair porque não conseguiram nem colocar em cio para cair vocês imaginam o seguinte o tamanho da pirâmide vocês imaginam o tamanho das pedras e sabe como é que a pedra é colada uma na outra não é colada é encaixe perfeito você imagina a técnica para você pegar um bloco de granito muito grande base das dimensões dessa sala aqui e você cortar ele perfeito para que haja encaixe sem que você tenha a dimensão de o que vai vir depois e que o corte no ângulo tal que você consiga montar a pirâmide cortar com o que? com o tamanho a perfeição uma pedra daquele tamanho da onde tirar como carregar aquela pedra sem os guindastes corredores não conseguimos não conseguimos não conseguimos vocês compreendam? como é que você vai numa ilha de páscoa você já ouviu falar da ilha de páscoa você sabe o que tem lá né? umas pedras enormes todas voltadas com esculpir o rosto e todo o rosto está voltado para o mesmo local fácil né? só que tem um pequeno problema aquelas pedras não são originadas naquela ilha naquela ilha não tem pedra foram levadas foram levadas pedras monstruosas foram levadas estuas e escupidas escupidas com uma perceção belezinha não conseguem isso me entende? tipo que agora eles estão cavando e descobrimos que elas tem corpos também foi pior ainda elas davam só a cabeça pior ainda agora eles estão cavando e mandam eles pararem porque senão vocês entendem? e quem foi que fez isso? quem foi que fez isso? foram os capelinhos e aí na semana que vem quando a gente for estudar Lemur e for estudar esses continentes vocês vão perceber algumas complementações disso porque de algumas coincidências tá? e vocês vão começar a entender a lógica disso tudo tá? algumas coincidências que não tem e aí fica mais claro quando a gente estudar a semana que vem não tem senão não tem por que não se constrói mais pirâmides? vocês entendem? porque essa tecnologia se foi não sei se vocês sabem mas se você se posiciona em certos locais da pirâmide há passagens há buracos que você vê perfeitamente no céu constelações vocês entendem? se você tá lá dentro você rola e olha pro céu você vai ver que tem canais que vai naquela época do ano você vai ver que tá uma constelação e tá lá todinha lá dentro daquele espaço olha a ciência o conhecimento que esses espíritos tinham e isso tudo não se consegue mais por quê? porque eles voltaram eles não estão aqui mais pra nos explicar isso tudo então daí a gente vê a necessidade de correr atrás de evoluir moralmente porque com todo esse conhecimento eles o intelectual o intelectual hoje na terra tá muito alto tá assim não basta não basta aí a gente tá vendo e tem que tomar isso como ensinamento né e por que nós estamos vendo tudo isso gente? não tem nada a ver com Jesus a não ser que Jesus recebeu esses lá esse é o povo dele nós estamos entendendo o povo dele pra depois entender ele ok? então nós estamos indo devagarzinho mas nós precisamos conhecer o povo pra gente conhecer seu coordenador certo? não tenho paciência vamos chegar lá ok? então óbvio muito do que está aí foi tirado desses livros né a iniciação espírita que eu mostrei pra vocês que logo logo a tema está trazendo pra quem quiser tá vendo né o livro dos espíritos capítulo 1 a parte 1 capítulo 3 a gênese de kardec de capítulos 10 e lá 12 a grande síntese de Pietro Baldi o livro A Caminho da Luz de Emmanuel que grande parte do que eu falei hoje está nele o livro A Silêncio de Capela de Edgar Ramon Dinâmica Estrela da Evolução de Jorge André e Religiões e Filosofias de Edgar Ramon né a nele é pra aprofundar se vocês quiserem ler um pouco mais sobre isso tá tudo nesses livros aí fala bastante sobre isso ok? dúvidas? perguntas? eu acho que eu tenho muito mais que graças de um pouco eu só queria saber se eu queria saber é que eu tenho hoje na praça e na portão a no cérebro o que que o Espiritismo fala sobre isso? na verdade o Espiritismo por conceito ele é qualquer forma de aborto ele acha que a segunda doutrina espírita nós temos que deixar que a natureza tome o seu curso é a mesma coisa do que a otanasa muitas vezes a gente chega lá e fala assim o médico fala assim ah esse é uma doença que não tem cura ele vai desliga os aparelhos porque ele só tá sofrendo aí você vai lá e desliga o aparelho pra fazer um bem pra ele porque ele tá sofrendo ele só veio essa encarnação pra sofrer esse finalzinho de vida dele aí você vai lá e tira a oportunidade dele ele vai ter que vir de novo sofrer tudo de novo pra poder você entende? então deixa a natureza tomar o seu curso se for pra morrer a natureza vai dar ah mas é um sofrimento pra mãe mas isso ficou necessário pra ela um grande aprendizado é você estar eliminando a possibilidade de que ela tenha esse aprendizado essa prova que ela necessita então deixe a natureza a natureza é sábia a natureza é a mão de Deus deixe a mão de Deus conduzir as coisas tinha lá um exemplo hoje eles não mostraram a figura da menina mas a menina ela teoricamente ela não é anencefala mas ela tem uma malformação muito grande né cerebral e ela tá viva e ela tem acho que dois anos dois anos de verdade se fosse pela lei talvez ela teria sido abortada né pra benefício da mãe e ela teria perdido a oportunidade de estar dois anos aqui com talvez até um grande espírito que veio passar por essa aprovação pra nos dar um grande ensinamento e a gente já porta ele logo de trás pra ele tá tudo bem mas nós perdemos a chance agradeço a reportagem da mãe que tem criadoras de eleição final não não sabe a gente está no globo como se está sabe os capelinhos quando estavam votando que levaram isso então é isso espero que tenha sido agradável que elas vão experimentações idê tudo bem eu dado é eu aí eu